E não é que a perfumaria árabe caiu no gosto do brasileiro, está ganhando um público enorme e hoje eu vou te apresentar um perfume sedutor e envolvente de Latafa, o perfume Kaed. Uma fragrância de extrema qualidade que está fazendo um sucesso enorme com o público brasileiro. Quer saber por que essa fragrância é tão incrível? Vem comigo e conheça a Kaed. E aí galera, tranquilo gente, beleza? Você que ainda não conhece perfumaria árabe, meu amigo, para agora, não sai do vídeo e presta atenção no que eu vou te falar. A perfumaria árabe está chegando com tudo no Brasil, caiu no gosto do brasileiro. Tanto que se você pesquisar, coloca no Google, perfumes árabes, muitos sites que não vendiam perfumaria árabe passaram a colocar no seu portfólio de vendas. E você sabe por quê? Porque os perfumes árabes estão chegando com tudo no mundo afora. No Brasil não é diferente. Até porque o Brasil é um dos maiores consumidores de perfumaria do mundo. E a perfumaria árabe também caiu no gosto do brasileiro. E o melhor de tudo, cara, qualidade absurda em matérias-primas, preço acessível. Claro, você tem algumas fragrâncias mais caras da perfumaria árabe, mas a maioria, comparado com algumas perfumarias nacionais, estão pau a pau. Estão bem parelhadas. Então, assim, se eu tivesse hoje, olha só, primeiro, eu não estou dizendo que a perfumaria árabe é melhor que a perfumaria nacional. Mas que as empresas nacionais devem tomar cuidado, porque vão perder terreno e já estão perdendo para a perfumaria árabe, isso já está acontecendo. Então, tem muita empresa que um perfume hoje que custa seus R$280, R$260, você compra com esse valor um perfume árabe de altíssima qualidade e até mesmo pode ser melhor que o perfume nacional. Então, as empresas brasileiras já têm que tomar cuidado. Mas vamos falar, então, do Kaed de Latafa, que essa fragrância eu adquiri na loja parceira do canal Loja Angle, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e também com um cupom de desconto de 10% em todo o site, e ela é especialista em perfumaria árabe, cara. Então, se você não conhece a Loja Angle, que ficou localizada em São Paulo, mas tem o seu site também, dá uma conferida aqui na descrição do vídeo, e se você quiser adquirir fragrâncias com um preço maravilhoso, ainda tem 10% de desconto, você parcela no cartão de crédito. Cara, frete grátis para algumas regiões do Brasil, é um sucesso a Loja Angle, dá uma conferida. E falando de Kaed de Latafa, quando falamos em perfumaria árabe, cara, dá uma olhada aqui. O que nós temos que frisar é que as suas embalagens, seus frascos, são um espetáculo. Esse daqui é uma etiqueta holográfica 3D, cara, de Latafa. Aqui não vai dar para ver no vídeo, mas ela é holográfica, cara. Isso aqui é muito bacana. Isso daqui é um material que imita couro, tá certo? Aqui vem um desenho de Kaed, ou algum dizer aqui árabe. Eu não entendo árabe, gente, então não me pergunte o que está escrito aqui, que eu não tenho a mínima ideia. Acredito que seja Kaed, mas muito bem. Agora, deem uma olhada. Gente, olha esse frasco dourado, lindíssimo, que é o Kaed de Latafa. Cara, perfumaria árabe, realmente, eles capricham nas suas apresentações. E aqui, meu amigo, olha só, cara. Aqui embaixo vem algumas informações. Eau de Parfum, 100ml. Estão vendo? Vamos botar aqui do lado. Deixa aqui bonitinho. Agora, olha só esse frasco, gente. Fala que não é lindo demais. Olha só. Isso aqui é um espetáculo, cara. Isso aqui na prateleira é um luxo, só quem chega e olha quer saber que perfume é esse, quer utilizar. E o perfume, gente? Bom, esse perfume é de uma sedução e envolvência, cara. Meu Deus, que perfume gostoso. Que delícia de perfume. Bom, é muito bom. Muito bom. Muito. Vale demais a pena, cara. Que delícia de perfume. Fico extasiado. Realmente é um perfumaço. Agora, vamos falar da pirâmide olfativa dele? Deixa eu puxar aqui pra vocês. Vamos conhecer um pouquinho do Kaed. Bom, ele me fez alusão a um perfume de Semiak que poucas pessoas conhecem, tá? Mas, como é que é? No Idicei, no Idicei, no Idicei, peraí, no Idicei Polares de Semiak. Essa fragrância me lembrou demais. Não é um contratipo, mas enfim, me lembra muito. Agora, a pirâmide olfativa do Kaed de Latafa. Na sua saída, canela, cardamomo e bergamota. Gente, uma saída fresca. Realmente, ele tem uma saída muito refrescante. Uma saída revigorante. Essa canela com cardamomo vai trazer esse lado especiado, bem presente. Principalmente essa nota de canela. Você vai sentir, inicialmente, a canela bem pujante, bem forte. Trazendo sor, sensualidade. Só que essa bergamota, por incrível que pareça, ela me remete mais a um limão siciliano do que a própria bergamota. Então, você tem uma refrescância que se conecta muito bem com essas notas especiadas. Mas que, logo em seguida, olha só o que nós temos nessa fragrância, que, para mim, é um espetáculo. Açafrão, sândalo, cedro e cravo. Cara, a combinação de notas amadeiradas com essa saída é perfeita. O sândalo cremoso, o cedro, uma madeira mais branca. Tudo isso combinado com essa nota de cravo. E essa nota de açafrão. Rapaz, o açafrão aqui. Ele vai começar a te entregar uma sensação mais encoraçada. E ele não vai perdendo a sua envolvência, a sua sedução, aquele charme misterioso que tem no caed. Porque nas suas notas de base, assim que ele secar na sua pele, você tem uma baunilha deliciosa, bem equilibrada, não é doce, enjoativo, junto de uma nota de couro, oud e âmbar. Então, o açafrão, que já trouxe aquela sensação encoraçada, é reforçado com uma nota de couro na sua base. O oud, trazendo uma característica mais defumada, amadeirada, junto dessa nuance ambarada, aquecida, torna esse perfume extremamente sensual. E a baunilha, que é uma baunilha deliciosa, cara, que é um sucesso. É por isso que esse perfume, ele é tão envolvente, ele é tão sensual, ele é tão marcante. Todas as notas, elas combinam com muita harmonia, não tem nenhuma ponta solta, não tem nenhuma aresta, é um perfume bem redondinho, bem equilibrado, assim como as fragrâncias da perfumaria árabe, cara. Latafa é uma empresa que tem uma qualidade surreal, com fragrâncias que tem uma performance avassaladora. Quem conhece Latafa, pode deixar aqui nos comentários. É uma casa de perfumaria árabe que capricha na qualidade dos seus ingredientes e também em performance. É o caso do Kaede. Ele só não é um perfume que tem uma projeção absurda. Ele tem uma projeção moderada. Agora, uma longevidade muito bacana na pele. Uma fragrância que tranquilamente chega a oito horas de fixação. Só que é um perfume que ele não chega a ser bombástico, mas está longe de ser um perfume apagadinho. É aquele perfume que você utiliza e as pessoas sentem, assim você passa, ele deixa um rastro com elegância. Não é bombástico, não é baladeiro, mas é um perfume de presença. E por ele conter especiarias, é um perfume que é termoativado, ele é ambarado, então com isso, você se movimenta um pouco mais, ele exala, então ele começa a projetar um pouco mais. Mas é um perfume que ele projeta com elegância, com sedução, então dificilmente é um perfume que não agrada. E por trazer toda essa sensualidade, é uma fragrância que agrada muito o público feminino. Então se você precisa de um perfume para sedução, principalmente um primeiro encontro, uma ocasião especial, um jantar a dois, esse perfume é a fragrância que você precisa conhecer. Realmente, Kaede é um perfume que, para você que quer começar na perfumaria árabe, vale a pena você comprar essa fragrância. Você tendo em mente que ele tem essa característica bem oriental, abaunilhada, amadeirada, encouraçada, você vai ter um perfume maravilhoso, que eu tenho certeza que você vai gostar demais desse perfume. É um campeão de venda de Latafa, está fazendo sucesso enorme. A maioria dos sites tem essa fragrância para venda. Agora, o melhor preço do Brasil você vai encontrar na loja Angle, que está na descrição do vídeo, cupom de 10%, que é barato, vai ficar mais barato ainda, e um perfume árabe de extrema qualidade, que se você tiver, pode ter certeza, você não vai se arrepender. Está certo? Você já conhece perfumaria árabe, já conhece Latafa, já conhece o Kaede? Se você conhece, deixe aqui nos comentários, compartilhe a sua experiência, que eu tenho certeza que vai ajudar muito essa galera que está assistindo esse vídeo. Está certo, gente? Obrigado pela audiência, e até o próximo vídeo.